Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rei da areia. O que é campeão, artilheiro e melhor jogador do circuito Brasil jogador potiguar marca 21 gols na disputa de cinturão do Sampaio Correa na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Edson Luque se tornou o rei de Copacabana no fim de semana. O atacante foi o maior destaque do Sampaio Correa na conquista do circuito Brasil de Beax Soxer. Ele foi top artilheiro com 21 gols em 8 jogos, e até eleito jogador da competição no Rio de Janeiro, foi minha primeira competição com esse grande time melhor jogador e artilheiro da competição. Luque, de 28 anos, natural da cidade de Touros, litoral norte do Rio Grande do Norte, teve a companhia de Sampaio Correa do compatriota Fabrício Mago na final da no torneio. O time maranhense venceu o Vasco por 7 a 0, cada um com um gol na semifinal contra o ABC, representando o Rio Grande do Norte, e a Prefeitura de Galinhos, também foram decisivos na vitória por 3 a 2, dois gols de Luque, e um de Fabrício com a seleção brasileira. A ligação foi feita durante o circuito Brasil. Agora é hora de trocar o chip. Já estou treinando com a seleção brasileira. No próximo fim de semana temos a grande final da Liga Sul-Americana contra o Paraguai, que será disputada na Argentina, lembrou o que. O alvinegro terminou a competição na quarta colocação. O técnico aproveitou a entre safra do CT do Retro, para conhecer melhor os jogadores.